Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Cê tá novinha, que cano gostoso, novinha safada, sei que tu me escuta Cê tá fudendo maneiro, vai meu pau de pula, 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 pula Pula, 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 p Puta, 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 puta O chefe, o chefe vai te chamar Vai te chamar de puta, puta, puta DJ, 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 o 초que Eee, o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Mili DJ 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 Mili, vopo da putaria DJ Mili, vopo da putaria Cê tá novinha, que cano gostoso, novinha safada, sei que tu me escuta Cê tá fudendo maneiro Pra meu pau de pula, 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 pula Pra meu pau de pula, 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 pula Vem bilhado a puta, o chefe vai te jamar Vai te chamar de puta, 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 puta O chefe vai te chamar de puta DJ, 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 DJ Mili tá tocando Oi, sei que é uma putaria, né? É ele mesmo, DJ Mili DJ, DJ, DJ Mili Trilhe-se Trilhe-se Trilhe-se